E ontem foi dia da terceira edição da Pai Show. A entrada era gratuita e o evento reuniu os 265 alunos apaianos. Apaianos que já fizeram do evento uma tradição de Natal na cidade. Foram 17 apresentações durante a noite. Os alunos deram um show de teatro, música e dança. Os temas abordados eram pertinentes ao que eles aprenderam durante o ano. E para esse espetáculo, os próprios professores ensaiaram os 265 alunos. E caracterizados, esses estudantes mostraram seus talentos artísticos. E as apresentações não foram só para os pais e familiares. Tanto que o Centro Cultural Schubert ficou lotado. Já é uma tradição da programação de Natal da cidade. E para isso, a Pai se prepara anualmente. E os professores de cada turma confeccionam as roupas e vão atrás dos materiais para apresentação. E o evento também é uma forma de encerrar as atividades do ano letivo. E os professores de cada turma confeccionam as roupas e vão atrás dos materiais para apresentação.